Agora maconha na cueca, já viu? Dinheiro na cueca, você já viu, né? A polícia prendeu um empresário responsável por plantação da chamada super maconha, ou maconha gourmet. É uma maconha mais cara, mais sofisticada e mais forte. No local havia essa estufa, termômetros e todo o aparato para o cultivo da erva. Só que pra polícia chegar nesse local, chegou primeiro no empresário. Tinha maconha até na cueca, meu povo, veja aí. Os policiais chegaram na casa, que fica no bairro São Brás, em Curitiba, onde funcionava o laboratório e plantação de maconha. O empresário Felipe Freitas Garcia, dono do local e também de uma hamburgueria, foi preso em flagrante. Nós recebemos uma denúncia, primeiramente, depois fizemos algumas diligências, algumas campanas, observamos, levantamos aqui o local certinho. Descobrimos o proprietário, um rapaz aí que é dono de uma hamburgueria aí na cidade. Até agora nós vamos verificar também o estabelecimento comercial, outra equipe lá que está já com rapaz vai passar na lanchonete pra ver se não existe nenhum indício de que o estabelecimento estava sendo utilizado pra distribuição de drogas. E caso seja assim, será lacrado também, apreendido tudo que há lá e encaminhado pra justiça. A maconha fornecida no local é considerada de maior qualidade, mais potente. De acordo com a investigação, o grama da droga custa 60 reais. O negócio lucrativo teria começado há pouco tempo, pelo menos naquele endereço, segundo a polícia. Aqui funciona um laboratório, uma estufa de produção dessa maconha gourmet aqui, que eles chamam aí, que é vendida por um alto valor aqui na cidade. Temos aí vários pés aí em processo de produção, ar-condicionado, termômetro, tudo pra manter as condições ideais de crescimento das plantas pra que sejam depois vendidas aí pros consumidores aí na nossa cidade, fomentando o tráfico de drogas, né? Que é a mestra de todo o resto da criminalidade que gira em torno dessas porcarias. Que é a mestra de todo o resto da criminalidade que gira em torno dessas porcarias.